Olá, boa noite, Sudeste Esportivo, mesa redonda no ar, na tele da TV Sudeste, estamos aqui para mais uma transmissão, para rolar aquela bola, conversar sobre o esporte, conversar sobre as histórias, principalmente de Guarapari. Meu boa noite já para o meu companheiro de jornada, sempre aqui presente, Jaime Júnior. Boa noite. Boa noite, estamos aí para mais uma jornada, como você mesmo falou, do Sudeste Esportivo, um programa que a cada semana vem emplacando aí. Bom, isso já faz parte também da nossa jornada aqui, já faz parte da nossa mesa, já está carimbado. Matheus, aquele boa noite com essa camisa bonita do Guarapari Esportivo. Boa noite, pessoal, telecomendador da TV Sudeste. É um prazer imenso novamente estar aqui, toda terça-feira nessa mesa redonda e hoje eu estou vestido com um manto sagrado que me deu muitas glórias nessa camisa do Guarapari. Bom, como nós já falamos aqui, Matheus está ajudando a gente como produtor aqui, trazendo as lendas do Guarapari, as pessoas que fizeram história no Guarapari Esportivo e no futebol do Guarapari e do Espírito Santo de uma forma geral. E hoje nós estamos recebendo aqui Gilmazinho, autor do famoso gol do título de 87, aquele gol contra a Desportiva. Gilmazinho, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado, telecomendador da TV Sudeste e a gente está aqui para esclarecer algumas coisas do Guarapari e do esporte em Guarapari em geral. Bom, Gilmazinho, você é filho de Guarapari, nascido aqui? É, sim, sou filho de Guarapari, nascido aqui há 54 anos atrás. E como é que você percebeu assim que você tinha talento? Começou jogando na praia, naquelas peladas? É, porque a gente, meu pai tinha bar ali na praia de Muxaba, na rua São Pedro e eu sempre, eu gostei também do surf e do futebol. Aí eu ia, pegava onda e ia jogar bola, pegava onda e jogava bola. Aí meu pai achava, ou você vai fazer uma coisa ou outra. Aí eu fiquei em dúvida, aí eu falei assim, rapaz, eu acho que eu tenho mais talento pro futebol. Aí comecei a jogar futebol, acho que 15 anos, 16 anos. E pegava onda era o que? Era boi-boi, absurdo. Não, era surf, eram os panchão antigamente, né? Não era boi-boi, não. E levava jeito também? Levava, sim. Tá aí. Jaime Júnior, da nossa redondeza ali, da prainha de Muxaba ali, ó, ali tem muitos talentos, né? Sim, praticamente amigo de infância, né? Porque ele tá com 54 anos, como ele falou, eu vou fazer 50, então somos amigos de infância. E novamente um prazer, como você mesmo falou, né? Exaltando mais uma lenda do esporte, que é o nosso amigo Gilmarzinho aí, junto com o nosso produtor, né? Matheus. Matheus, quando ele chegou lá no Guarapari, você já tava lá, né? Já estava, tava já um profissional e ele, no Amador com o Oswaldo Júnior, no Campeonato Juniores, né? O Oswaldo já tinha talento, inclusive tava bem, bem comandado pelo grande treinador que foi o Oswaldo, na categoria de barra do Guarapari. E ele, logo, 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 ele, como que se fala, né? A gente colocou o dedo, falou, vamos botar o garoto lá pra jogar, vamos botar o garoto, que o garoto tem futuro. E essa lenda nos proporcionou grandes alegrias dos anos atrás do Guarapari Esporte Clube. Bom, mas vamos começar, como sempre, no começo, né? De lá que nós temos que começar. Gilmarzinho, você chegou no Guarapari já em 81, nos juniores, disputando o campeonato, ou foi antes? Eu cheguei acho que em 80, um ano antes, né? Aí o Oswaldo já me levou já do, na época juvenil, já me levou pro Júnior, né? E eu tinha idade de juvenil e já me levou pro Júnior. Aí ele falou assim, ah, você tem talento, você é um bom jogador, forte, corredor, aí me levou pro Júnior. E no primeiro ano de Júnior, nós já fomos campeão estadual de Júnior, em 81. Aliás, foi o primeiro título do Guarapari, né? O título de expressão foi dos juniores e o primeiro do interior a conseguir essa façanha dos juniores também, né? É, e como, às vezes, eu converso com o Matheus, e o Matheus falava que, antigamente, pra gente fazer um gol no Desportivo e no Rio Branco, a gente tinha que suar sangue. Porque era difícil ganhar eles, principalmente lá em Vitória. E nós fomos pra lá pra final contra o Rio Branco, que é o time de mais massa que tem no Espírito Santo, e o campo lotado. Mesmo sendo o jogo de Júnior, no campo da Vitória, e nós saímos de lá vencedor, ganhamos de 1 a 0 o jogo, e levamos pressão até os 49 do segundo tempo. Mas, tipo assim, em expressão no estado, o primeiro título do Guarapari foi de juni, com o Oswaldo Marco, treinador. Você lembra quem fez o gol? Foi eu. Esse jogo, o Oswaldo já até lembrou de uma participação dele aqui, mas vale a pena relembrar. Foi um jogo um pouco turbulento, né, Jamazinho? É, foi turbulento porque, eu tava até conversando com vocês antes, o fato que aconteceu. Eu, na época, eu tava servindo a Marinha no Rio. E quando tinha o jogo do Guarapari, todo final de semana eu vinha pra jogar, mas servindo a Marinha, eu não tava treinando com eles. Como o Oswaldo falou, ó, você tem talento e tal, você tá treinando na Marinha, que lá tem a Nava também, né? E você, fisicamente, você vai dar conta do recado aqui. Aí eu vinha só pra jogar. E nesse dia, eu vim no ônibus de 9 horas da manhã. No sábado eu cheguei aqui, acho que é 5 horas da tarde, aí eu meio cansado. Aí eu fui, acho que nós nos concentramos no hotel de Dona Carne, nesse dia, no Hotel Marques. E fomos pra Vitória, no outro dia. E a gente chegou lá e ganhamos o Rio Banco de Onzeira, mas eu tava cansado. Aí, acho que foi 19 minutos do primeiro tempo eu fui expulso. Mas eu tinha feito o gol aos 17. Quando eu fiz o gol aos 17, o índio, que era zagueiro, do Rio Branco, né? Ele era irmão de Ferreira Neto, que era repórter de pista. E ele foi e me deu uma cutucada. Quando ele me cutucou, eu fui e deu uma cutucada, aí pegou no peito dele. Como ele era irmão do repórter, o repórter falou com bandeirinha. Aí o bandeirinha foi, levantou a bandeira, o juiz foi e me expulsou. Só a mim. E não expulsou ele. Por quê? Na época que todo mundo era Rio Branco, todo mundo torcia pelo time da capital, pra ser campeão. Mas mesmo assim, nós jogamos com 10 até os 43 do segundo tempo. Ganhando de 1 a 0. Edgar foi expulso aos 44. E o juiz ainda deu mais de 5 minutos ainda de prorrogação. Mesmo assim, o Guarapalhinho conseguiu ser campeão. Eu me lembro que depois do jogo, Marvinho, que é irmão do Marcelinho Bambu, acabou o jogo e ele deitou na mesa de massagem. Ele não estava nem falado, tão exausto. Tipo ali, foi o que o Matheus falou. A gente pra ganhar eles lá em vitória, antigamente, tinha que suar sangue. E ali você via que o Marvinho estava suando sangue mesmo. É um fregante. Totalmente exaustante. Exaustante. E tipo assim, eu fiquei até um pouco, depois do jogo, na arquibancada, né? Fiquei até sentindo. Porque vendo eles lá, eles em 10 lutando como loucos ali. Mas mesmo assim, a gente conseguiu ser campeão. Jaime e Júlio, são histórias que fazem parte do nosso futebol, que não podem ser esquecidas e que devemos lembrar o quanto possível, né? E graças a nossa emissora, TV Sudeste, nós estamos podendo resgatar essas histórias com grandes personagens do futebol de Guarapari. Bom, aí em 82, em 81 vocês foram campeões de juniores, né? E em 82 você já conseguiu subir? É, já no ano de 82 já me levaram para o profissional, né? E acho que o governador é Erezé, Erezé? Erezé. Aí vamos jogar o primeiro jogo, Guarapari e América, lá em Linhares. Rapaz, foi difícil. Aí quando chegou no vestiário, ele foi e falou ver se eu ia estar jogando. Minhas pernas tremeram. Primeira vez em profissional, vendo aquelas pernas. Matheus, Finaldo Pancho, um monte de jogadores bons. Gato. Gato. Só caque. E eu novinho, eu fiquei assim... Mas mesmo assim, fiz uma partida boa, depois do jogo. Eu lembro até hoje, falei com o Matheus na casa dele, um tempo atrás, que Finaldo Pancho falou bem assim para mim. Você vai dar muitas alegrias à torcida do Guarapari esporte público. Tipo assim, né? Tinha acontecido no ano anterior, em junho, e depois no profissional de 87, né? Que todo mundo até hoje lembra desse título do Guarapari. Mas vamos chegar lá. Depois nós vamos falar mais desse título de 87. Matheus, quando ele subiu para o time profissional, você falou assim, menino está subindo e tal. Não ficaram meio assim? Vamos abraçar o menino e vamos dar oportunidade. A gente ficou satisfeito, porque a maioria dos jogadores, a maioria dos jogadores que disputavam o campeonato capixá para o Guarapari, a maioria é quase todo mundo aqui, né? A maioria. Alguns cinco ou seis que eram de fora. O resto era tudo de Guarapari, que já convivia antes do futebol, a convivência era grande. Então, isso aí deu mais ênfase a gente estar com eles, porque a gente brigava, como o Jair e o Julio falavam, a gente vestia a camisa com vontade. A gente era fominha, então a gente queria ganhar. Então, isso fez parte de um Guarapari forte, um Guarapari aguerrido, um Guarapari que deu muitas alegrias. Quando você era meia, né, Matheus? Só funciona colocar ele para correr. Se colocasse ele ia, ele corria. Corria, ele, ele, Pancho, era só lançar, que a bola, às vezes, estava no saco. Mas, Gilmar, hoje é diferente. Dificilmente a gente vê jogadores como você, que tinha velocidade e que faziam gol. Hoje, normalmente, o jogador que tem velocidade não faz gol. Ele vai no fundo, cruza ou vai no fundo, joga para quem está vindo de trás, mas não tem aquela penetração de fazer gol. Era diferente do futebol? Antigamente, o futebol é tão pegado como é hoje. Hoje, você vai jogar, se dominou a bola, já tem um cara em cima. Antigamente, não. Antigamente, se dominava a bola, pegava, olhava, tocava. E sempre quando eu tinha velocidade, como o Gandelli falava, você tem que entrar em facão. Matheus, quando eu, às vezes, eu só olhava para ele, porque ele tem um chute forte, né, ele pegava a bola aqui no meio, eu já encostava por trás do lateral. Daqui, ele já cruzava, jogava na frente. E como eu era veloz, eu já entrava em facão, ou eu fazia o gol, ou eu tocava para o jogador melhor colocado para fazer o gol, né. Então, tinha só duas qualidades. Ou eu fazia, ou eu entregava para o cara fazer o gol. É isso aí, o programa Sudeste Esportivo Mesa Redonda. Está começando, só está começando. Esse é o primeiro bloco. Hoje, nós estamos rolando a bola aqui com o Gilmazinho, campeão dos principais títulos do Guarapari, de juniores, campeão profissional também. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Em instantes, a gente volta com o Sudeste Esportivo Mesa Redonda. Eu estarei só.